Ai, gente, curtindo aqui na minha paz e na boca do povo, né? E é isso, fazer o quê? Elas que lutam, elas que choram, elas que falam mal de mim. Vou ligar meu som, ligar meu bom som. Descantar a nova da roupa, limpar minha piscina, que tá um pouco sujinha. Ah, gente, tem alguns recebidos que chegou pra mim que eu vou mostrar umas histórias aqui pra vocês. Já, já. Ai, gente, tô tão fraquinho esses dias pra vídeo no feed, tô sem ideia ultimamente. Tô sem ideia esses dias, viu? Tô sem criatividade. Se vocês estiverem, vão mandando pra mim no direct, viu? Tão mandando. Daqui vem alguma coisa que me agrade, alguma coisa que eu possa dar uma repaginada e criar um conteúdo, um vídeo pro feed bafo. Vamos lá, gente, vamos ajudar a influenciadora de vocês. Tô de olho. Gente, deixa eu botar um negócio aqui a vocês. Tô aqui tomando esse frate geladinho, ó. Deixa eu botar aqui a vocês um bafo. Eita, já senta um ativo. Deixa eu contar uma história a vocês de um date que eu tive uma vez. Eu nem contei a vocês, não foi? Mas foi verídico, gente. O povo fica me perguntando, foi verdade, né? O da coisa foi verdade. E o que eu falei no coisa, que eu fui pegar o bofe do Facebook. Quando a gente chegou na hora H, que eu tirei a roupa, era um assalto. Ele puxou a peixeira, a faca das costas. E anunciou, é um assalto. E aí eu disse, pelo amor de Deus. Ele disse, bora, passa tudo. Perdeu, 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 perdeu tudo. Eu disse, perdi o quê, moço? Pelo amor de Deus. Foi no Rio. Três horas da tarde, o sol pelando, gente, pegando fogo. O sol pegava fogo, ardeia, quente, 35 graus. E eu num fogo lá pro macho, lá no meio do riacho, chego lá, foi um assalto. Saí quase semi-nuo, no meio da estrada, correndo, foguetada, pulei bancambira, pulei cerco, pulei a coitadinha, cheguei em casa toda lá, toda lá piada. E aí, menina, eu sei que foi babado. A mãe perguntou o que foi, disse, nada não. Aí, essa história do curral foi assim, aí. Marquei com um bofinho, a gente disse, pegaram um curral. E aí, o bofinho, no curral, eu disse, vamos pro curral, vamos, de noite, não vai ter ninguém, não. É tranquilo, é surso, sossegado. Aí, o bofinho, vamos pro curral. Me aprontei toda, fiz minha chuca boa, bela, profunda, a chuca chegou a bater aqui na boca do estômago. Eita, já sei do que lá, que menina. E aí, marquei com um bofinho, pai. Fumo, se pequeno. Cheguei lá, era uma sete horas da noite. E eu nas estradas sozinha, de pé, sete horas da noite, né? Porque o bofinho morava em outro lugar. Marquei no curral. Curral de piraleche, de vaca, de boinho, de foco, de coisa, pra poder fazer esse bafo de coisa. Curral. E aí, menina, cheguei lá. Eu e o bofinho. Levei um lençol. Estirei no meu... E aí, menina, aquele negócio bom. Ave Maria, em cima das madeiras, em cima dos pau lá do curral. E ave Maria, vaso. E aí, menina, eu só sei que todo o negócio pegou no fogo, menina. Quando eu pensar que não, uma lanterna. Menina, uma lanterna acendeu. Era o vaqueiro, o vaqueiro da fazenda. Menina do céu. Olha, pera, menina, eu fiquei... Oh, menina, eu gelei. Eu disse, e agora? E o vaqueiro toma e bota na lanterna. Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí, menina? E eu disse, que a gente vai fazer. E aí, eu disse, menina, pera, sai, meu foguetado. A gente pula em cancela. Pulei as coisas do curral. Sai doido, menina. Chega, deixei minha roupa lá. De novo. Cheguei em casa, só de blusa e a cueca. Porque eu deixei meu short lá no meio do curral, né, menina? E aí, eu fico com o macho. Sempre fico pra casa dele. E eu me mandei aqui pra casa. E aí, enfim, como o vaqueiro não me conheceu. Olha, gente, minha filha. Olha, que quando eu vou dar, esse negócio meu, filha. É cada história, minha, que tem que dar e deixa, viu? É babado, gente. Olha, eu nunca vi um rabo sofrendo igual o meu, viu? A gente já não acha um macho facilitado. E quando acha, dá errado. É muito azar, gente. Olha, mulher. Eu só me meto enrrobada. Um dia a máquina olhou pra minha cara e disse assim, meu, se ela tem um dedo pôr de palma, né, mulher? Ai, gente, que loucura. Ai, e aí, me contas. O que vocês estão fazendo, gente? Nessa quarentena... Quarentena o quê, meu Deus? Nessa pandemia, babado. Estou aqui curtindo e dividindo com vocês esses momentos nossos aqui.